E aí gente, tudo bom? Hoje estamos aqui em outro lugar Para conhecer mais um lugar Aqui no Top Gente, segue aí Deixe os comentários Deixe o seu gostinho E aí 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 Eu quero falar de sonho hoje Chuvan O que é que tu está vivendo hoje? Parecia um sonho, né? Olha O que é que eu vou falar para vocês, gente Muitas vezes A gente pensa assim Que não é capaz De conquistar algo Deixa eu virar o meu boneco aqui Porque está pegando sombra Às vezes a gente não Acha que não é capaz De conquistar algo E quando você começa a conquistar As coisas Quando Deus começa a te prosperar Quando Deus começa Você começa a agir na tua vida Tu até acha que tu está mentindo Tu até acha que é mentira Às vezes eu me pergunto assim Pai, Juvan, o que é que te fez? Sai de longe da tua família Sai de longe De todos Para ir para longe E daí eu vejo uma passagem bíblica que fala Sai da tua terra Do meio das tuas parentelas Que eu vou te exaltar Que eu vou te honrar Isso me faz Meu coração arder profundamente Porque Somente Deus E tem uma música que fala muito comigo Que eu já ouvi na igreja uma vez O sonho de Deus É mais alto do que o meu Então Não se limite em sonhar Porque se tu sonha Isso aqui Deus vai te alcançar Isso aqui E pode ter certeza Nunca foi sorte Sempre foi Deus E gente Eu sempre pego ele de surpresa Eu e o Juvan A gente de vez em quando A gente tem algumas Opiniões diferentes De vez em quando não Quase sempre né Mas eu tenho um irmão comigo E sou grato a Deus A cada dia Hoje eu tenho um amigo Mais chegado do que irmão Então gente Valeu aí Deixe os comentários no vídeo E valeu gente E aí meus amigos Tudo bom? E aí 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 E aí